Três municípios do Alto Uruguai oficializaram nas últimas horas seus decretos de emergência devido à falta de chuva que vem provocando falta de água e prejuízo nas lavouras da região. Após uma reunião entre secretários e o prefeito, além de representantes da Defesa Civil, o município de Ponte Preta decretou situação de emergência nesta segunda-feira. De acordo com o prefeito, grande parte da produção de milho, silagem e produção de leite está prejudicada com a falta de água. Outra preocupação é a falta de água para o consumo humano e de animais. A situação é semelhante em Barra do Rio Azul, onde, segundo a prefeitura, os prejuízos ultrapassam o valor de 20 milhões de reais. O maior prejuízo está na lavoura de milho, estimada em 10 milhões de reais, seguido pela produção de leite, estimada uma queda de 30%, assim como na citricultura e na soja. A cidade de Aratiba foi outra a decretar situação de emergência na manhã desta terça-feira. De acordo com o Emater, o prejuízo município deve chegar a 59 milhões de reais. Segundo a Secretaria do Município de Agricultura, caminhões pipas estão abastecendo agricultores diariamente. São mais de 60 mil litros de água para consumo de animais e outros 65 mil litros para o consumo humano. Nas lavouras, as maiores perdas estão no setor de milho. O grão já chega a 25 milhões de reais, cerca de 70%. Já o milho silagem, com mais de 19 milhões de reais, 60%. Soja, com mais de 4,9 milhões de reais, 30%. A bovinocultura de leite, com cerca de 3,6 milhões, 50%. E a citricultura, com 3 milhões, a 40% em prejuízos. De acordo com o laudo técnico emitido pela Prefeitura em parceria com o Emater, o potencial de dano futuro é alto em caso de permanência do déficit hídrico. Aproximadamente 980 famílias rurais de 39 localidades já sofrem algum tipo de perda em função de estiagem, inclusive com a falta de água para o consumo humano. E aí Obrigado.